Música Tempo Barra com o Hospital Nacional se finaliza a construção sala emergência nebe preparada a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Diretora Executiva do Hospital Nacional, Hateten, da da União, construção sala emergência nebe preparada a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste, até lá o helar, onde o promete, tempos básicos e finaliza. Temos uma abanção em um dos de Roma, e nós temos uma sociedade em uma trabalha, que é uma forma de preparação de CARNJB. Está na primeira parte, está na primeira parte, está na segunda parte, está na primeira parte, está na segunda parte de CARNJB, e está na parte de nossa trabalha. Nós estamos na parte de CARNJB, nos vamos ver a fazer CARNJB. Ainda temos lá, nós estamos construindo, nós estamos começando, nós temos no trabalho de eles, Antes, coordenadora equipe conjunta Ministro Saudita Madalena Anjangmos informa preparação Ministro Saudita desde inicio agora atingiu 60% de lima nulung. Bendito Abadi, Ajinya Lola, ZMN.